A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde é que é Maria, onde é que é Maria? Meu Deus! Anda! Abaixa a cabeça, moleque! Anda, anda! Aqui, aqui, aqui! Pega ele aí! Pega ele aí, porra! Pega ele logo aí! Bora, bora, bora! Pega a cabeça! Força, moleque! Isso! Pega ele! Pesa, hein, jacaré! Pesa, hein, jacaré! Pesa, rapaz! Achei, jacaré? Fui pra caramba, jacaré, mano! E aí é o cacete, mano! Aê, doutor! Chegou chutando tudo, fazendo uma estardalhaça! Não precisava daquilo! Tu sabe disso, cabeça! E o médico, esse cara deu um tapa na cara do médico! Botei a arma dele descer, velho! Falei, ó, desce! Desce, pô, o cara não quer descer! Mas aquele médico... Pela saca, mano! E aí, doutor! Como tá o negócio aí? Tá tudo bem, me dá só mais um minuto! Aquela mulher de laranja! Aquela mulher que tava lá na porta, a hora que eu cheguei! Falei a arma, bro! Falei, né, velho! Isso aqui ia ter uma fila de olho na mulher, compadre! Tu é, tu é! Mas, pô, eu cheguei... Eu cheguei na mulher, cara! Não, pô, eu cheguei rendendo a mulher, como é que ela deu isso lá na mão? Chegou aí ou não? Ficou bala aí, não? Não, a bala pegou de raspão. Um amigo de vocês... Nasceu de novo. Que porra é essa, compadre? Ai, meu irmão! Isso aí é um jacaré não, compadre! Tu falou com o tio! Tu perguntou ao médico, compadre! Tu perguntou ao médico, compadre! Tu perguntou ao médico! Caraca, é igualzinho! Tu mora onde, menor? Lá do Morro da Sinuca! Tá fazendo o que aqui? É, você que me trouxe! Tá vendo, moleque? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, moleque? Meu irmão! É, vai ter que morrer! Vai ter que morrer! Vai ter que morrer! Eu tenho um amigo de vocês! Quê? Eu posso ir lá pegar um amigo de vocês! É, vai ter que morrer! É, vai ter que morrer! É, vai ter que morrer! É, vai ter que morrer!